graças e paz da paz de Jesus Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dá um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico do Google Carlos Alves a nossa missão de hoje fica em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 13 que diz aleluia se formos infiéis ele permanece fiel não pode negar-se a si mesmo glória a Deus, aleluia Cristo com certeza cumprirá todas as suas promessas que nos fez bem como, aleluia suas advertências a fidelidade de Deus é consolo para aqueles que permanecem leais e um alívio aviso solene para os que apartam da fé Deus sempre vai permanecer fiel a tua palavra glória a Deus, aleluia as promessas de Deus que foram, aleluia falaram sobre sua vida elas vão se cumprir vão se cumprir em nome de Jesus mas para que ela venha se cumprir você tem que estar no creio de Jesus também estar em obediência se consagrando orando orando, jejuando meditando na palavra do seu dia e de noite fugindo da palestra do mal se arrependendo se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador faça ainda hoje porque só Ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo só Jesus Cristo pode levar para a salvação não tem outra pessoa se estão pregando outra pessoa é mentira do diabo é doutrina de Satanás só através de Jesus Cristo que você tem a sua salvação então que neste dia haja cura em sua casa haja transformação haja libertação haja liberdade do perdão haja renovo em nome de Jesus que o Senhor venha se dar sabedoria e venha continuar seguindo o alvo que é Cristo que a salvação ela é individual ela não depende de pastor ela depende de você então busque se santificar aleluia e fugir da aparência do mal na própria Bíblia fala no Tiago fala resistir ao diabo que ele fugirá de vós que a graça do Senhor esteve sobre o seu lar neste dia em nome de Jesus graça e paz aleluia a graça do mal e a graça do mal